Eia pai vai ser lindo Um move, pera aí, onde é que estás move? O que é que eu vou? O que é que vem essa bola meu? Que ridículo é isso? O que é que Deus ganhou? Olha, baixo tamanho, pumbas Não, não vou, não vou que tu vens comigo Não, não vou que tu vens comigo É, pumbas Oh sim Jamie Oh sim, oh sim Anda cá filha da p*** Olha, olha, olha Ai 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 Mano, ainda estamos vivos Ainda estamos vivos Ainda estamos vivos Não foi nada, ainda estamos Ainda estamos aqui mano Foi empate mano Foi empate car*** Anda cá que tu vais, estás-te a portar muito mal Estás-te a portar muito mal Vale, anda cá LARGA É o cabrão que não me larga LARGA Anda cá, atira ao polvo Atira ao polvo Mais ao polvo, pelo caviar Não, não, por favor Porque eu ia do kraken mano Não, não, não Não, não, não Fica bem O André morreu, foi o André primeiro mano É o André, o André morreu ué O MOVE ganhou O MOVE ganhou a c*** Ok Este é um bom mapa Oh André, eu já não estou a gostar da tua atitude bro Tudo lá para fora, larguem-me c*** Olha se é outro mapa Olha filha da p*** Vai lá Jamie Vai lá o c*** Isso, tiramos a c*** Vai morrer que c*** Isto é uns contra os outros Aaaaaaah 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 Não, não f*** Para, para Jamie Manda-lhe um soco Manda-lhe um soco Toma, já foi Tchau Jamie Fica bem Pô c***lho Jamie E tu também vais pro c***lho Percebes, percebes André? E tu queres que vais? Anda cá, anda cá Anda cá Pega lá Não Lera bicho O que é que é o maior c***lho? Olha aqui O que é c***lho? O que é c***lho? Anda cá, anda cá, anda cá Anda cá Afoga-te c***lho Afoga-te c***lho C***lho Muito obrigado mano Molho olho olho Capuçada Anda cá move Anda cá move Tu achas que és engraçadinho Estas que és engraçadinho mano Eu estou agarrado ao posto Ololololololololololó Não 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 Como é que tu me estás a dar socos mano? Olha este filho da p*** Olha a cara do teu f***lho mano Trish! 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 Anda cá c***lho Ololololololololol! O muve é que ir primeiro, o muve é que ir primeiro Arga o muve! F***! Que merda, o muve é que vai agarrado É que assim ninguém ganha nada né? Olha cá, tu vens aqui mano, olha aqui uma vista, olha aqui uma vista tão bonita Olha, olha o chão! Olha eu ganhei! Não largues, não largues por favor Acho que vou largar André, André acho que vou largar bro Não largues por favor Isto é f***, isto é f*** Eu e tu, eu e tu, nós dois contraímos mano Ok, 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 ok Vocês vêm cá os triás, vocês vêm cá os triás André já disse que caralho Mano, é uma salsicha, é uma salsicha Mano, dêem no WAND que ele tá no chão mano Não! Estás a jogar de cito ou o que é oанс? Olha, 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 olha O caralho, mano O que é? Não! Não! Sou eu mano Oque é que me fui? Rapaz? O que é? Ui mano, que merda... Não, 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 não Tchau Ant, fica bem Não, não é nada chau caralho, não é nada chau Ah, eu acho que caralho Toma Que puta de... Que puta de soco... O André vai morrer mano O André... O André vai morrer O André vai morrer mano Como é que não morreste Mano, o André não consegue sair da libra Como é que eu subo daqui caralho O André... O André não sobe O André... Olha-se Caralho... Caralho... Levanta-te caralho... Onde que está o meu gajo O caralho Oh Jamie For real man, for real Jamie Aí estava muito... Mano isto é injusto... Fiquei muito tempo alto mano Caralho... 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 Não... Não move... Não te vou deixar ganhar mano Não te vou deixar ganhar... Não... Vai vai... Caralho... Caralho... Eu estou a tentar bater não funciona mano Eu não estou a botar de jogar com o mouse bro O jogo é mesmo assim mano Mano... Impossível... Caralho... Caralho... Boas... Oh bro... Já mano... Mano aposto que fiz exatamente o mesmo que tu mano Carrei no mouse 1 e no mouse 2 bro Olhe 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 ol Vamo pôo caralho, mano. Vamo pôo caralho, bro. Bro, come on, mano. Olha o move, tá sofo! Solta, 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 move! Olha o favor! Solta o move, bro. Mano! O move vai solta, colher. É este o primeiro ou é o antes? O que, bro? Mas como é que isto acontece, mano? Agora vai este. Espera aí, espera aí que eu não... É, vai, vai. Vai, espera aí. Ai, que sorte. Mano, eu tô a fudendo todas as vezes. Anda cá, caralho. Oh, mano. Londra, o que? Foda-se. Foda-se. Estava a jogar sem ecrã, caralho. My God, bro. Foda-se. Super buquilhão, pá. Vai deixar-me matar o germe, caralho. Foda-se. Ui. Deitaste-te no chão, esquece. Não, não. Sem ti não vou, meu. Tchau. Pó caralho, mano. Pó caralho, Jamie. Pó, puta que te pariu, mano. Precisaste que tenho aqui o chapéu. Olha o que é que eu faço do teu chapéu. Olha o que é que eu faço do teu chapéu. É, o chapéu de merda, mano. Que merda de chapéu. Bora, bora. Ainda tô ali o jogo de douro de 3 anos, mano. Mano, tô-te a tentar agarrar. Mano, tô-te a tentar agarrar. Ó o move. Ele diz move, move, ovo. Ó. Que é de caralho? Que nem tá pra beber, meu? Já percebi, Jamie. Fica bem, mano. Fica bem, Jamie. Pó caralho, mano. Pó caralho, Jamie. Pó caralho, percebes? Pó caralho. Oh, meu Deus, mano. Não percebo. Olha. Assim já, André. Olha que filha da puta. Vai, André, caralho. É bem feio. É bem feio. Claro que vai, mano. Tchau, tchau. Pó caralho, pronto. Grande move. Ai, ui, ui, ui. Foda-se que a gente caga, mano. Oh, mano. E eu é que leve, bro. Vocês tão à luta. Uiá, baby. Olho, André. Olho, André. Mano, vamo pô caralho. Oh, move. A sério, oh, move. Oh, move. Oh, move. Oh, move. Puxaste, mano. Pronto, André. Foda-se. Ei, André. Porquê, mano? Mano, isto foi lag. Foi lag dos dois, André. Oh, mano. Move, dá-lhe um. This is Sparta. Oh, oh. Foi no timing, bro. Nah, mano. É impossível. O que eu liguei com mal. Oi. Ai, não. Ai, não. Ai, não. Foda-se, bro. Tenta mandá-lo para a prensa. Olha, WKO. Ai. Ai, não. Ih, não me vai cair, mano. Não me vai cair, mano, não me vai cair. E o que eu liguei com mal. Não me vai cair, mano. Não, saia aí. Não. Noooooo. Mano, foda-se, bro. Não acredito, mano. Eu não acredito. Como é que este caralho conseguiu, mano? Eu nunca tive uma ronda destas. Bro, larga, mano. Larga, bro. Mano, mas porquê, bro? Porque siga. O Jamie tem que morrer aqui, foda-se. A merda que abre, mas é de uma vez, caralho. Foda-se. Ficas aqui, Jamie. Salta, caralho. Foda-se. Este André, mano. Não ganhas, Jamie. Chupamos tomates. Pega lá. Foda-se. Filha da puta, mano. Não, André. Bro, mano. Eu só queria que ele se agarrasse, mano. O que aconteceu aqui? Faz assim, que é melhor. O que? Como é que tu fizeste isso, André? Eu não sei mandar fora, mano. Foda-se. Foda-se. Já me vou passar com esta merda, mano. Foda-se. Olha o André, deixa-me ser matar, clicar no... O que? Move. Ei, Negra. Mano, eu estou maravro. Mano, não. Foda-se. Foda-se, meu. Bro, caralho, meu. Mano, é sempre knock, bro. Este caralho é sempre knock, mano. Este caralho é sempre knock, bro. Dá logo knock. Mano, não dá, mano. Não dá, mano. Tu vai irritar, mano. Mano, eu estou maravro. Mano, eu estou maravro. Mano, eu estou maravro.